O Ronaldinho no meio-campo, passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho, Marcos Rocha tá na direita, o Ronaldinho entrou na área, levou pro pé direito, buscou o drible no campo, GOOOOOOOL!!! RONALDINHO!!! 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 Que goi de película de Ronaldinho!!! 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 Ah galera! RONALDINHO!!! 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 Quelle bude! Que talent! Que talent! Il fait ce qu'il veut avec le ballon! C'est incroyable! Mendes, bola na passada para o Larsson, 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 não! Aturado Gorka, Ronaldinho pode enxergar, Ronaldinho, gol, 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 gol! Afintado Ronaldinho, o celebra o brasileiro. Aliança da terra duas ou três vagadas, seguidas Gorka. Araújo, olha o Ronaldinho pedindo, já recebeu na área, aí o Gaújo por cobertura! E que golaço! Ronaldinho, sa bouche devant la cage de Roglio, e c'est le but, personne n'a touché o balan, but de Ronaldinho! Ah, Roglio troqué par la masse dos jogadores que o tempo de noite. Est-ce que é certamente masqué, eux-mêmes? A la centro de todos, Julino e Poterribas, e como fa Ronaldinho, veja, que fa Ronaldinho, lo frontal Ronaldinho, se envar a Manuel Pado, Ronaldinho, gol, 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 gol! Gol de Ronaldinho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ronaldinho! Ronaldinho! Aqui está o trabalho com a bola! Ronaldinho tenta de ir! A gol de Ronaldinho! A gol de Ronaldinho! A gol de Ronaldinho! O gol de Ronaldinho! Réussi lá! por o Brasil campeão do mundo do Paris Saint-Germain, Ronaldinho. Ronaldinho takes, and David Seaman's caught up his line, and Brazil take the lead. No time to do this. Ronaldinho has scored, David Seaman is caught cold. Venga Ronaldinho, se marcha Ronaldinho, continua Ronaldinho, Ronaldinho! Ronaldinho, 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 won! Um presidente do Alquiza Saint-Germain! Oh, 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 my goodness! To cap it off, a thing of beauty and brilliance, Ronaldinho makes it 4-0! A CIDADE NO BRASIL